Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim mostrar minhas últimas comprinhas de coisas aqui em Orlando Pra quem não sabe, eu moro aqui há mais ou menos um ano, então tipo assim, todos os meses a gente compra muitas coisas baratinhas e tal Pro nosso dia a dia, pra coisa de casa mesmo, eu decidi começar a compartilhar isso com vocês a partir de agora Porque eu sei que muita gente vem pra cá pra fazer turismo, né? Então geralmente esses vídeos de comprinhas são muito coisas genéricas zonas e que todo mundo compra E que é diferente do que coisas que gente que mora aqui compra, sabe? Então a gente sabe onde achar coisas mais baratas, a gente não gasta dinheiro com tanta coisa inútil Mas tem algumas coisas aqui que são bem inúteis, viu? Então desconsidera essa parte Mas a intenção desse vídeo é mesmo dar dicas de lugares pra vocês comprarem coisa barata, coisas que são legais e diferentes Vamos começar com comida porque é isso que a gente gosta, não é mesmo? Gente, esse chocolate aqui, olha, dá um close Esse chocolate aqui é o melhor chocolate da vida É vendido no Dollar Tree e ele é um dólar, obviamente, tudo que é vendido nessa loja chamada Dollar Tree é um dólar E ele existe em todas as épocas festivas do ano Agora tá na Páscoa, então ele tá no formato de coelhinho Mas na época do Natal ele era um Papai Noel E é o Double Crisp que tá escrito aqui em cima, que é o crocantezinho Gente, esse chocolate é maravilhoso Eu odeio chocolate de marca, sabe? Eu gosto de chocolate vagabundo Sabe aquele chocolatezinho de moedinha que tinha quando você era criança? Ou aqueles guarda-chuvinha? Esse é meu tipo de chocolate preferido E chocolate mais vagabundo que esse aqui não existe, gente Eu amo, eu amo muito, eu acho muito gostoso Então fica a dica pra você que também gostava dos guarda-chuvinha da vida Pássima comprinha, gente Ai, meu chapéu de praia Olha o que eu comprei Também foi no Dollar Tree, um dólarzinho E agora como é época de verão, de primavera Tá cheio de chapéuzinhos lá Então muito legal A qualidade dele nem é ruim Ele é super bonitinho, bom pra tirar foto Eu fiz o favor de sujar ele de chocolate Um dia que eu tava comendo um negócio, chocolate Mas, ai, eu vou ficar com ele, eu adorei Olha, a comida da minha blusinha Eu comprei esse Babyliss Esse kit de Babyliss aqui, na verdade Esse Babyliss, gente Ele tem três tamanhos Ele foi 15 dólares na Amazon E ele tem três tamanhos Ele tem três grossuras diferentes Tem o fininho, que é esse que tá aqui no aparelho Tem o médio, que é esse aqui do meio E tem o grosso Então esse aqui faz ondas mais soltas Esse aqui faz o cacho normal mesmo que a gente tá acostumado E esse aqui faz cachos pequenininhos Ele é maravilhoso porque ele tem as três grossuras Então, ó, você aperta os dois botãozinhos aqui E essa parte aqui sai Então, é basicamente isso aqui que você liga na tomada Ele tem dois tipos de temperatura Eu deixo no máximo, que é o dois E ele acende uma luzinha LED aqui pra te mostrar que ele tá esquentando E aí pra encaixar é só você encaixar ele direitinho assim, ó Quer ver? Encaixa assim e aperta Aí ele já tá pronto pra ser usado E ele tem aquela pinça pra segurar a ponta do cabelo Enfim, maravilhoso, gente Eu amei Eu amei muito, eu já testei Ele fica muito bom no cabelo Coisinhas de decoração Eu comprei essa plaquinha aqui Que tá escrito Work that crown Lá no Dollar Tree Ela é muito bonitinha pra colocar como enfeitezinho de mesa Esse lenço aqui de donut, gente É muito fofo Eu também comprei no Dollar Tree Lá tem umas coisas muito bonitinhas, gente Sério, coisa tão inútil, mas que é tão legal Olha, eu vou ficar assim Vou ficar assim Tô estilosa Diz que sim Esse Rainbow Esse arco-íris que acende A B-Low vende tudo abaixo de 5 dólares Então eu acho que esse daqui foi 5 dólares também E ó, não sei se dá pra ver Mas ele acende a luzinha Fica tão lindo Será que dá pra pôr aqui? Ah, eu vou deixar um pedacinho dele ali aparecendo Tão lindo, gente Eu amei muito Hoje eu fui no Walmart e comprei esse copo aqui É meio holográfico, transparente Eu coloquei umas sacolas aqui Pra as canetas não ficarem muito fundas Mas eu achei ele muito lindo Não sei se dá pra vocês verem Mas ele é super brilhoso, sabe? Ele foi, acho que 2 dólares Vamos pras roupas, gente Esse macacão Meu Deus Eu amei esse macacão Tava tendo uma promoção da Forever 21 Direto tem essas promoções lá Que você paga o preço de um produto E aí o próximo sai de graça Se ele for do mesmo preço Então, gente Eu peguei esse macacão lindo aqui Eu não sei nem que tecido é esse Parece um camurça Não sei Ó, macacãozão E eu vou deixar uma foto aqui do lado É, de quando eu usei ele Gente, pensa no macacão bonito, gente Foi 18 dólares E como eu tinha direito A levar mais uma peça E sair tudo por 18 dólares Eu peguei esse outro macacão Esse daqui no caso é jeans E ele é compridão também Eu amei Eu também vou deixar outra foto Que eu tirei usando esse macacão aqui Então, esses dois aqui Saíram por 18 dólares Ou seja, saiu 9 dólares Cada um deles E essas promoções da Forever São ótimas Quando você vai lá na loja Sempre tem uma partezinha lá Com tudo de promoção E você tem que sair em função No meio das coisas Gente, eu amo Eu amo comprar roupa no Walmart Vocês não tem ideia Eu adoro Esse vestidinho aqui De melancias Verdinho Eu encontrei na parte infantil Ele é o XXL Que é o Extra Extra Large É, o maior tamanho possível Pra criança Eu experimentei E ficou perfeito em mim Ele é rodadinho Eu ainda não tenho foto com ele Porque eu ainda não usei Mas eu experimentei E ele ficou ótimo E tinha várias outras estampas lá De unicórnio De arco-íris Ai gente, ser só infantil é vida Eu amo E o meu lugar preferido Pra comprar roupa É a loja Ross Muita gente deve conhecer Muita gente não deve conhecer Mas, gente Lá tem roupa tão barata Mas tão barata É tipo assim As roupas de marca Roupas de coleções passadas Das marcas Que eles vendem por preços mais baratos Então tipo assim Essa blusinha aqui Foi, sei lá 50 centavos Ela é de elásticozinho Essa outra blusa aqui Foi um dólar Um dólar numa roupa, gente É uma blusinha listrada Super linda Essa daqui também foi um dólar Olha o brilho dessa blusa, gente Eu não entendo Foi um dólar Muito bonitinha E a coisa que eu mais gostei Que eu já comprei lá Foi esse macaquinho Que tem um vestido por trás Eu vou deixar a foto dele aqui também A parte de trás É como se fosse um vestido A parte da frente É um shortzinho E em cima ele tem elástico Vou deixar a foto dele aqui também Pra vocês verem Eu amei esse macacão vestido Sei lá como é que chama Eu amei, gente Sério, é o meu preferido De todos que eu já comprei lá E foi 12 dólares Então tipo assim Tudo lá é muito barato, gente É muito bom de comprar lá mesmo Agora, pra finalizar esse vídeo Vamos falar de maquiagem Eu não tô comprando tanta coisa assim De maquiagem Mas eu comprei algumas coisinhas Eu comprei esse contorno aqui Da LA Colors Lá no Dollar Tree Um dólinha também A parte de contorno é muito boa A parte de iluminador Eu não cheguei a testar Porque eu achei muito claro Eu achei esquisita a cor Mas o contorno é muito bom Eu comprei hoje no Walmart Da marca Wet n Wild Esse bronzer Na verdade era pra fazer contorno também Mas eu passei ele na minha cara A gente não achou que fez diferença nenhuma Então eu não gostei dele Não gostei mesmo Parece que ele ficou da cor da minha pele Sabe, não tinha nenhum mais escuro pra escolher Mas em compensação Da mesma marca Eu comprei um iluminador Ó, esse aqui Não, esse aqui merece focar, gente Foca aí, câmera Não sei se dá pra ver o brilho Que tem esse negócio, gente Mas ele é dourado Ele é muito lindo E eu inclusive tô usando ele agora Ó, através desse negócio dourado aqui É ele Maravilhoso Foi 4 dólares E eu também tinha comprado Essa máscara aqui Chamada Bold and Sexy É... Não gostei muito dela não Tipo, é uma máscara normal Não achei que é nada revolucionária Mas eu acho que ela foi o quê? 2 dólares também Lá no Walmart E eu deixei o melhor pro último, gente Por quê? Porque esse delineador aqui É da mesma marca do Rimmel É a... Sexy and Bold Alguma coisa assim É, Bold and Sexy E eu comprei ele Só porque eu tava com conduragem De comprar o mais caro mesmo Porque meu delineador sumiu Aí eu precisava de um novo Mas tava muito caro Tava 10 dólares Gente, eu fiquei com dó de gastar Eu achei esse aqui de 2 Lá no Walmart E ó Não, esse aqui também merece um close, gente Vou de perto Pera aí Olha só, ele tem duas pontas Ela tem essa aqui Que é meio chanfrado E tem essa outra pontinha aqui E ele é maravilhoso Ele foi 2 dólares Sempre usei delineador de caneta assim Mas esse aqui, gente É como se fosse... Eu não sei nem explicar Mas ele não borra Ele é ótimo pra te ajudar Passar o delineador E eu acho que não tem como Serrar o delineador com isso aqui não Gente, é tão perfeito Ai Eu amei, sério Eu passo o delineador agora Em 5 segundos com ele Meu Deus Mas o melhor produto que eu já comprei Foi 2 dólares Então a gente gosta mais ainda, né? E... Ai meu Deus Faltou uma coisa Faltou uma coisa Pera Como que o negócio é grande, gente Ah, a gente comprou uma televisão Essa aqui é a nossa nova televisão Não dá pra ver nada dela, né? Deixa eu virar Dá pra ver nada dela Peraí, deixa eu botar de volta em algum lugar É uma TV da Samsung Ela é uma Smart TV Ela tem 32 polegadas E ela foi 150 dólares E a gente procurou muito TV usada A gente olhou no lixo Porque se vocês não sabem Quase todos os nossos móveis aqui de casa A gente pegou do lixo, tá? A gente tentou até pegar uma televisão do lixo Mas ela não funcionou É... E se vocês querem esse vídeo Falando sobre os móveis que a gente pegou no lixo Também comenta aqui embaixo Mas... A gente decidiu comprar uma TV Porque o Gabriel quer jogar videogame E a gente não tinha TV até hoje Depois de um ano Mas tudo bem Ninguém aqui assiste televisão, né? Mas é isso então Eu só queria mostrar pra vocês Ela é maravilhosa Eu amei a qualidade da imagem dela A gente, na verdade, tinha comprado uma outra Que era de 42 polegadas Mas era tão ruim a imagem Tão ruim que a gente devolveu Porque aqui tem essa opção De você devolver e pegar o dinheiro de volta E aí a gente comprou essa E essa é maravilhosa Então é isso Essas são as nossas últimas comprinhas Espero que vocês tenham gostado De saber das minhas comprinhas Espero que tenha sido útil Não deixe de conferir os links Que eu vou deixar aqui embaixo Não deixe também de me seguir lá no Instagram Que é E comenta aqui embaixo Se você quer esse vídeo todos os meses Com todas as minhas comprinhas novas, tá bom? Então é isso, gente Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo